Hello, hello, hello maltinha! Sejam muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu decidi gravar um vídeo assim meio que diferente, sabem? Como já viram pelo título. Vou gravar a lei da atração. Eu penso que seja um tema muito interessante porque de facto é um tema que eu admiro muito, é um tema que eu pratico todos os dias a lei da atração e acredito muito que nós vivemos sobre energias e que as energias atingem-se de certo modo. Eu até cheguei a ter dores de cabeça quando me encontrava com pessoas com energias mais pesadas, sabe? Eu não sei explicar. Portanto, eu comecei a interessar-me por este mundo numa fase assim menos boa. Eu vou partilhar isto tudo convosco. Só quero falar e dizer-vos que realmente é uma coisa totalmente diferente do que eu costumo fazer realmente aqui no canal, mas que eu acho que é essencial. Portanto, há muitas meninas desse lado que se calhar estão numa fase menos boa da vida, sabem? E precisam de ouvir esta mensagem, precisam de perceber também que às vezes existem pequenas coisas para mudar o nosso dia a dia que nos irão ajudar realmente na nossa rotina e a mudá-la e a forma como nós agimos na nossa rotina, a forma como nós nos comportamos, a forma como nós lidamos com as outras pessoas vai mudar um bocadinho para melhor, sabem? E portanto, eu acho que é uma mensagem boa. Portanto, vamos que vamos. Vamos a um sítio muito especial para mim que eu gosto muito de repor as minhas energias. Vou falar-vos um pouco do que é que é a lei da atração, o que é que eu faço para mim, o que é que resulta, porque é que eu comecei a me interessar pela lei da atração. Vou agora então pegar nas minhas chaves, vou para o meu carro e então vamos para um sítio que eu adoro estar todos os dias. Vamos ao passo a passo. Malta, chegámos ao nosso destino. Aqui estamos nós no sítio, num dos melhores sítios que eu já vi. Aliás, eu vivo aqui, portanto é muito fácil falar sobre isto para mim. E portanto, eu decidi falar da lei da atração porque acho que há muitas meninas, inclusive eu, comecei a interessar-me pela lei da atração quando estava numa fase menos boa e eu acho que é fundamental nós começámos a aplicar coisas que realmente irão melhorar o nosso dia-a-dia, a nossa vida, a nossa rotina, a maneira como nós vemos as coisas. Se calhar não vai ser tão dramático, estão a perceber? Então vamos suavizar a cena e pensar se calhar que nada acontece por acaso. Ainda que eu tenha sempre pensado na minha vida, aplicado sempre esse lema, que nada acontece por acaso, tudo tem uma razão. Eu nunca percebi realmente o porquê e hoje em dia percebo muito melhor porque é que eu pensava assim. E se calhar porque já na altura eu também comecei a ler certas coisas, mas nunca dei realmente atenção, sabem a importância que se calhar devia ter dado na altura. Depois de isto, acho que vamos começar pelo início. Vou começar então a falar-vos um pouco do que é, como é que eu comecei a interessar-me pelo desenvolvimento pessoal, ou seja, a lei da atração, a acreditar mais no universo. Mas atenção, a lei da atração não tem nada a ver com o facto de vocês não acreditarem em Deus ou não. Atenção, a lei da atração é o universo, as energias do universo. E depois temos as nossas crenças, tudo bem, que vocês podem aplicar, por exemplo, eu, por exemplo, quando vocês manifestam alguma coisa, manifestar é desejar uma coisa muito no fundo do coração, vocês podem dizer querido Deus, eu quero, eu pretendo, eu irei ter, percebem? Tipo, não interessa para quem vocês estão a manifestar, interessa simplesmente que vocês manifestem para aquilo que acreditam. Vamos começar pelo início, para ser muito mais claro e muito mais simples. Tudo começou numa fase menos boa e senti necessidade de ler um livro. O livro que eu tenho é este, vou mostrar-vos agora na tela, este livro é muito bom. Eu simplesmente estava numa fase menos boa e senti a necessidade de ler algo que me inspirasse, sabem? E eu acho que o desenvolvimento pessoal começa por aí. Tipo, nós vamos à livraria e sentimos, tipo, atraídos por aquele livro. O poder do agora é o que eu vos indico mesmo para começarem a perceber realmente que podem mudar a vossa mente. E acredito que resultem porque conheço uma pessoa que sofria de ataques de ansiedade, eu aconselhei esse livro e a verdade é que a pessoa mudou a sua maneira de estar e de ver a vida. Como se relacionar com certas e determinadas situações e perceber realmente que nada acontece por acaso e que tudo tem uma razão de ser na nossa vida. Tipo, imaginem, vocês acontecem alguma coisa de mal, não pensem que, ah, está-me a acontecer uma coisa de mal, porra, está-me sempre a acontecer coisas demais. Não, malta. Tipo, está a acontecer. Para vocês próprias mudarem a vossa maneira de pensar, mudar o vosso mindset, começarem a aplicar novas coisas na vossa vida, adquirirem novos conhecimentos em termos de desenvolvimento pessoal, adotarem mesmo certas e determinadas coisas. Para vocês também viverem bem convosco próprias, sentirem-se mais bonitas, mais confiantes, sentirem que vão conseguir conquistar o mundo e tudo o que vocês queiram e ter muito sucesso. Portanto, a letração, basicamente, é isto que vos quero transmitir sempre. Pois, à posteriori de ter lido este livro que eu estou a mostrar, vou mostrar-vos então o livro realmente que eu li depois e que realmente também resultou na minha vida. O outro livro que eu vos trago é este aqui. Imagina que querem um carro. Vocês imaginam-se no carro. Eu, por exemplo, queria um carro, não é? E eu queria aquele carro branco, daquela cor, e depois eu vou começar a perceber que esse carro vai aparecer muitas vezes na minha vida. Ou seja, no meu dia-a-dia, vai aparecer a passar acho que de manhã à tarde, sempre a ver, vou estar sempre a ver aquele carro. Há duas coisas que vocês têm que fazer. Uma delas é pensar, aquele carro vai ser meu. A outra coisa é não sentir inveja, do género, ah, gostava tanto de ter aquele carro. Não, malta, é um erro. Nós temos que, tipo, aplicar na vida tudo aquilo que nós queremos como já fosse nosso. Porque a lei do universo é minha missa. Tipo, tu pensares que já tens ou que queres ter, do género, eu já tenho aquele carro ou eu vou ter aquilo, percebem? Vai ser traído para ti, porque é o teu pensamento, é o teu automático, tu não tiveste inveja. Porque ter inveja, lá está, é a lição que nós temos que tirar deste aspecto, que é não ter inveja. E, portanto, o poder ensina-nos muito isso, ensina-nos muito a apreciar as coisas e tentar conquistá-las pela palavra, pelo pensamento. As energias que existem no universo vão remeter para que isso aconteça. Claro que nós temos crianças limitantes que cortam, tipo, o nosso pensamento de género. Ah, tu não vais ter isso, mas tu tens de cortar esse pensamento de género. Corta-te o pensamento de género e diz, não, eu vou ter aquilo. Por muito que há uma parte de ti que diga que não, tu tens de ser mesmo eficaz do género, eu vou ter aquilo. Eu desde fevereiro que passei, lá está, comecei a passar por uma fase menos boa e então decidi ir por bem, por causa do confinamento também. Eu senti mesmo necessidade, novamente, como tinha sentido há uns anos atrás, eu senti necessidade de me conectar comigo mesma. Porque estava a falhar alguma coisa na minha vida e, de facto, era, tipo, o universo se chamar por mim, de género, acorda para a vida. Voltei a ler o livro, apesar que já não me conectava bem com o livro, que já não me satisfazesse. E eu pensei, bem, vou ter que começar a pesquisar realmente porque este livro não me está a encher, já não me está a preencher. Porque isto aqui que estava a ler já sabia, portanto, já não estava a aplicar nada de novo, não estava a acrescentar nada de novo na minha mente, no meu coração. Portanto, as manifestações que eu faço são as seguintes. Eu, inicialmente, em fevereiro só fazia o livro de agradecimentos. Imaginem, vocês agradecerem todos os dias, de manhã ou à noite. O ideal é sempre manifestarem quando acordam ou antes de dormir. Quando acordar mesmo sem fazerem nada, porque é quando vocês estão com a mente mais adormecida. E então isso vai ajudar-vos mais a conectarem-se com vocês mesmas, a sentirem mais o que estão a escrever ou o que estão a ler. E é muito diferente. Para mim, resulta mais antes de dormir. Comecei por fazer meus objetivos de 2021. Tudo aquilo que vocês façam por objetivos, definam os objetivos, por exemplo, vossos. Definam os objetivos, todos os dias têm que ler esses objetivos. Têm que perceber uma coisa, muito simples. Não há nada sem esforço, portanto, os objetivos são para ser definidos. Vocês têm que sentir que já são vossos, ainda que tenham lá uma setinha para colocarem o certo, vão perceber algum quadradinho. Têm que sentir que os objetivos são vossos. Vocês já conseguiram, têm que se imaginar, imaginem. Eu manifestei determinada licitura. O que eu fazia, todos os dias, agradecer, fazer, imagina, começarem a escrever numa folha os vossos agradecimentos, do vosso dia-a-dia, por exemplo, agradeço, sou feliz e agradecida pela minha casa, pelos meus cães, pelos meus pais, pela minha família, por ter saúde, pronto, estão a perceber, agradeciam pelo normal. E depois começava a agradecer por aquilo que ainda não tinha conquistado, mas na minha cabeça eu queria já ter conquistado, por exemplo. Hoje sou feliz e agradecida porque já terminei a faculdade, sinto-me muito orgulhosa, foi um momento espetacular, finalmente cheguei aqui, sinto-me muito grata e orgulhosa de mim própria, nem acredito. Estão a perceber, como já estivessem a sentir a faculdade terminada e no topo e a festejar com as amigas e whatever. Eu também fazia isso todos os dias, agradecia e sentia, como estávamos em confinamento, senti-me uma maior necessidade de o fazer. Isto foi o que eu fiz a partir de Fevereiro e ainda faço, às vezes, os agradecimentos hoje, mas o que eu faço mesmo hoje é a Carta Mágica. A Carta Mágica conta, por exemplo, vocês forem seguir a Sara Balau no Instagram, está lá, ela vai ensinar a Carta Mágica. Eu sigo, como ela disse, basicamente nós focamos em vários temas ou sub-temas, saúde, família, espiritualismo, profissão, o que vocês queiram ter, meter naquele papel tudo o que vocês querem, mas de forma, eu sou feliz e agradecida porque enriqueci, ganhei o Hora Milhões, agora consigo comprar a casa dos meus sonhos, consigo viajar para as Maldivas. Estão a perceber, basicamente, vocês têm que ler durante 90 dias. E é isso mesmo que eu estou a fazer agora neste momento, é a Carta Mágica. Vocês dirigem-se, portanto, para o Universo, como para Deus, como para alguém que tenha falecido. Querido Universo, eu sou tão feliz e agradecida porque realizei este sonho da minha vida. Senti a necessidade de partilhar esta mensagem convosco, senti a necessidade de partilhar, realmente, isto convosco, de vos despertar um bocadinho para este lado mais desenvolvimento pessoal. Muda muito o nosso astral, muda muito a nossa maneira de pensar e ver as coisas, muda muito, se calhar, eu sou uma pessoa muito impulsiva e agora tento me controlar muito mais quando vou responder ao de simples, os meus sonhos, pronto, estou um bocadinho, às vezes disparo um bocado. Ouvir as afirmações, também esqueci de referir isto, é muito importante. Ouvir as afirmações, malta, é muito importante. Eu ouço de manhã as afirmações, enquanto me estou a despachar ou faço o ponopono. Ou então estou a ouvir as afirmações que eu acho igualmente importantes, do género de afirmações de prosperidade, de abundância, de sucesso, para a nossa mente começar a mudar logo de manhã e, tipo, começarmos a acordar mais bem dispostas. E pronto, malta, é isso mesmo que eu acho que é fundamental. O melhor disto é que no final, quando vocês acordarem um dia, depois de terem praticado isto muitas vezes, vão acordar com aquele sentimento de estou-me a viver isto. Já acordei com essa sensação, vejam lá, uma vez, eu estava a dizer ao meu vovô, quando eu ganhar o Eram Milhões, eu vou remodelar a casa, a sua casa, vamos de férias, vamos fazer... Eu sinto aos meus avós. E eu me falo, ah, sim, sim, neta, sim, sim, quando jogares, e eu disse, ah, pois, mas eu não jogo o Eram Milhões, mas no dia quando eu jogar vai acontecer. E a verdade é que eu fui jogar o Eram Milhões assim, eu não ganho o Eram Milhões, só não estava aqui, não é? Estava nos Maldivas. Estávamos a desgravar este vlog nas Maldivas. Mas, a verdade é que eu fui jogar uma raspadinha e nunca me calhou nada, da malta e calhou-me 20 euros naquele dia. Portanto, isto aqui era porque eu estava a sentir, eu estava a atrair ao universo e a dizer eu quero aquilo para mim. Não ganho Eram Milhões é um facto, mas ganho 20 euros numa raspadinha de dois, que eu nunca tinha ganho nada. Portanto, estão a perceber, não é? Isto aqui é tipo daquelas coisas que nós não conseguimos explicar, mas a verdade é que eu estava a sentir que ia ganhar alguma coisa naquele dia. Portanto, quando eu comecei a falar com o meu avô, estava mesmo a sentir que ele estava a falar. Para finalizar este vídeo, tenho aqui, então, o livro que eu estou a ler agora. Este é o livro que eu estou a ler, que eu aconselho muito, também, porque isto tem a ver com, sem dúvida alguma, que é um livro que é mais avançado. Portanto, vocês, na minha opinião, aconselhavam-vos aqueles dois que eu vos falei inicialmente e depois, então, lerem este também, que é ótimo. Este é um livro que nos ensina muito a compreender, por exemplo, porque é que a nossa vida acontece desta forma, que, por exemplo, às vezes há pessoas que erram connosco, mas se calhar fomos nós que escolhemos aqui, antes de nascermos, entre aspas, escolhemos essas situações para aprendermos a lidar. Ou seja, tudo é uma lição de vida e não propriamente uma maldição. Por exemplo, tiveram dois relacionamentos falhados e os dois relacionamentos eram duas pessoas que eram iguais, tipo, mesma forma de pensar, mesma forma quadrada de ser, eram machistas, whatever, tipo, assim quanto feito. Encontraram duas pessoas iguais, porquê? Porque vocês que a primeira pessoa deveriam ter apercebido estava errado, mas vocês é que escolhem e atraem aquilo que vocês acreditam. Portanto, a vossa maneira de pensar é que tem que começar a criar. Outro pensamento na vossa cabeça, do género, eu mereço uma pessoa melhor, eu mereço uma pessoa que me ama, eu mereço uma pessoa que me dê valor, eu mereço uma pessoa que me diga todos os dias que eu sou bonita, entendem? Isto vai muito da vossa cabeça, do género, vocês já estão habituados àquele estilo de pessoa e vocês pensam que aquilo é o que vocês atraem, aquilo é o que vocês merecem, mas não é, malta, vocês merecem tudo de melhor. E pronto, malta, chegámos ao fim de mais um vídeo, espero muito que tenham gostado deste vídeo bem diferentão do que eu costumo trazer, eu trago sempre moda, não é? E, portanto, trouxe assim um vlog assim bem diferente que eu aplico na minha vida e senti necessidade de partilhar convosco também, eu comecei a acreditar mais em mim e também a trazer-vos mais conteúdo, a ser criativa também, porque comecei a praticar mais a lei da atração, a manifestar as minhas coisas, a manifestar realmente aquilo que eu gosto de fazer e, portanto, tentei-vos transmitir-vos também que vocês são capazes de tudo na vida, basta acreditarem e crerem que conseguem atrair tudo, basta manifestarem as coisas certas, no momento certo, mudarem o vosso pensamento, que às vezes as lições que nós temos que viver é mesmo para mudar o nosso pensamento, para melhorarmos também a nossa forma de estar com a vida, com as pessoas e a lidar com tudo. Portanto, às vezes o problema está em nós e nós nem sequer percebemos. Portanto, comecem a ler, porque eu acho que ler estes livros é fundamental. E é precisamente agora que está a verão, podem ir passear, podem ir à praia e ler, porque, de facto, é uma coisa que vai mudar muito a vossa maneira de pensar, a vossa maneira de estar com a vida, a vossa maneira de perceber as outras pessoas também e até mesmo a forma de perceber que, se calhar, têm muita capacidade para manifestar muito mais do que aquela que vocês acreditam realmente e que, se calhar, precisavam só de ver esta mensagem e ver este vídeo para perceberem que conseguem tudo o que vocês quiserem. Portanto, espero muito que tenham gostado, não esqueçam de subscrever e deixar o vosso gosto e ver o próximo vídeo. Bye!